Com o período de chuvas e a proximidade do verão, a proliferação de caramujos africanos aumenta, uma vez que as condições climáticas são favoráveis à sobrevivência desse animal, pois há um aumento da oferta de abrigo e alimento. Muitas pessoas às vezes falam que é o caramujo que é o transmissor da barriga d'água, não tem nada a ver que não é o caramujo que é o transmissor da barriga d'água. Esse caramujo hoje é uma praga realmente no município e em todo o estado. Hoje não é só aqui no Rolim de Moura, eu tive em uma cidade vizinha e parece que está em ter pior do que o Rolim de Moura. Mas no momento esse caramujo é muito nojento, as pessoas falam que ele é muito nojento e tal. O Ministério da Saúde até hoje não foi identificado nenhum tipo de doença que ele transmita, até no momento a gente não está sendo feito nada contra esse caramujo, a gente está mais focado no mosquito que é o transmissor da dengue. É de suma importância que a população tome certos cuidados. Os próprios moradores devem fazer a coleta dos caramujos e dar uma destinação correta. Se tiver mato, restos de tijolo, madeira no quintal, é o forte para ele estar criando. Até porque na época da seca eles ficam na terra e quando começa a chover eles saem e a hora mesmo deles saírem para comer, para a alimentação deles é à noite. As pessoas devem evitar, evitar estar pegando eles na mão. Existe uma forma de eliminar eles com cal, pode estar fazendo um buraco na terra, coletando eles com a pá, com a sacolinha, com luva, e estar colocando e colocando um cal em cima deles, eles vão estar matando eles, em terra, até porque muita gente usa sal, não é aconselhável, porque você coloca sal, eles derretem e fica a casquinha onde vai estar juntando água também e sendo um dos criadores de mosquitos também neles, porque a gente já achou muito.